Mina, tudo o que você sabe de um bom beijo. Qual é que um bom beijo é capaz, Mina? Olha, Pamela, eu até saber muitas coisas, inclusive que beijo na boca é coisa do passado, mas deixa essa parte pra lá. Mas por falta de boca pra beijar, eu vou deixar essa resposta a cargo do mestre do Antimatéria. Inclusive, um beijo pra você, Rodrigo Alparez. Vem que boca no Antimatéria, beijo na tela. Julieta, eu tô cortando flores do campo pra você. Será que você tá em casa hoje, hein? Sabe que eu nunca beijei na boca, Julieta? Nunca beijaste na boca, Romeu. Isso vai ser um fracasso, hein? Gente, mas você acha que a Julieta já beijou? Impossível. Acorda, Romeu. Julieta é pegadora. Vai te preparar, rapaz. Leu o Kama Sutra ao menos. Mas eu só tô querendo aprender a beijar. Por que, afinal, beijamos tanto? Porque nós, seres humanos, desejamos ardentemente beijar a boca de outra pessoa. Será que existe explicação científica? É algo natural ou cultural? E os benefícios do beijo? Por que será que adolescentes como o nosso Romeu sentem essa vontade imensa de encostar os lábios noutros lábios? Será que já nascem sabendo que esse pode ser um momento mágico? O Antimatéria vai mastigar tudo isso pra entrar a fundo nessa prática que nos parece rotineira e habitual, mas que é objeto de estudos científicos há milênios. E pode ter consequências duradouras na vida de quem beija. O que você recebe quando você beija um cara? Você recebeu mais de chance para se encontrar neumônio. Bert Baccarat, o compositor americano, avisou. Um beijo. Bem, ele não especificou a quantidade. Mas a ciência calcula que um beijo tenha mais de 80 milhões de bactérias e vírus. E isso, em tese, seria um coquetel de germes. Um convite à doença. E olha que da última vez que a Julieta desapareceu, eu jurei pra mim mesmo que eu nunca mais ia me apaixonar. Mas agora, fiquei encocado. Também quero beijar. É normalmente depois de um caloroso beijo que começa a paixão. E pode ser uma paixão tão ardente que, como diria o poeta Vinícius, pode se tornar imortal, posto que é chama, mas infinita enquanto dure. Mas afinal, o que é que tem no beijo que causa na gente essa sensação avassaladora? Bem, o beijo na boca tem um certo coquetel mágico, feito de hormônios. Ocitocina, dopamina, serotonina. O pulso ainda pulsa. Enquanto isso, baixam os níveis de cortisol no nosso organismo, reduzindo o estresse, deixando a gente relaxadão. É, a ciência comprova. Tem coisa aí. Mas antes de tudo, o beijo na boca é uma checagem, sabe? Quando alguém beija outra pessoa, a língua funciona como uma espécie de termômetro. Uma espécie de equipamento de teste laboratorial amoroso que faz a pergunta fundamental. O que está acontecendo aqui dentro, afinal? Somos compatíveis. E aí entra em cena um outro ingrediente poderosíssimo. A saliva. I'm going to see if people are willing to kiss me or drink my spit. Same thing, really. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. No, I don't want to do it. Eu preciso encontrar logo esse livro. Shakespeare, como é o nome desse livro que você falou mesmo? Kama o quê? Kama Sutra, Romero. É um livro picante, um verdadeiro manual de sexo. Mas ensina sobre beijo para iniciantes também. A troca de saliva tem um papel importantíssimo. É uma espécie de exame de elegibilidade, compatibilidade. Vai ou não vai dar certo? O beijo de Bridget Jones no filme é um exemplo disso. Ela tem certeza de que está loucamente apaixonada por Mark. E até se esquece o que tinha escrito no diário, que ele era rude e desagradável. Pois é, os hormônios de Bridget e Mark estão conversando e concluindo que a relação tem futuro. E que isso só vai esquentar daqui pra frente. Não dá vontade de beijar vendo esse beijo? Mas e quando a pessoa não pode beijar? Ou pior que isso, é proibida de beijar? Os ídolos do K-pop, essa febre mundial que vem do Oriente e encanta a garotada, tem uma série de restrições. É, está tudo em contrato. Acredite, uma das cláusulas que eles assinam com os empresários é... Proibido de namorar. O fanatismo é tanto que os fãs querem controlar a vida pessoal dos ídolos. E é aí que a gente chega no beijo. Beijar alguém na boca em público pra esses cantores é algo impensável. Pois é, ídolos fabricados em laboratório precisam ser perfeitos como se fossem cisnes brancos. A Julieta é perfeita, né? Será que ela também é proibida de beijar? Recentemente, a cantora K-pop, Karina, precisou pedir desculpas públicas aos fãs, depois que eles descobriram que ela estava namorando um ator. Absolutamente! Não pode! E os fãs, fanáticos, muito magoados, gritavam coisas como... Será que o amor de seus fãs não é suficiente pra você? Será que o nosso amor não basta? E sabe o que é mais curioso? Toda essa censura ao romance é pra que os fãs continuem acreditando que eles, um dia, serão capazes de beijar seus ídolos na boca. É uma estratégia perversa, claro. Muito mais nociva do que os 80 milhões de germes que uma boca transmite à outra durante o beijo. De volta ao beijo permitido. Do ponto de vista evolutivo apresentado por Darwin, nosso instinto é a reprodução. Então, quando durante o beijo a ocitocina, a dopamina e a serotonina estão viajando aqui pelo nosso cérebro, dizendo, vai rolar, é bom que role, é porque nós estamos entendendo que estamos preservando a nossa sobrevivência. E será que o beijo é natural? É uma coisa humana? Será que está escrito aqui no nosso DNA que beijar é o primeiro passo pra se perpetuar? Ou é algo cultural? Um comportamento que foi se desenvolvendo ao longo da nossa história? Algumas espécies não beijam, mas roçam antenas. Tem animal que encosta o focinho no focinho do outro. Tem ave que encosta o bico. Quem se comporta de um jeito muito parecido com o nosso e adora beijar na boca e fica ali curtindo são os nossos primos, os bonobos. É, os tarados do mundo animal. Eles são meio tipo... Tipo a gente mesmo. As primeiras menções históricas ao beijo aparecem em escritos hindus, que vêm lá da Índia. Escritos ainda em sânscrito, antes do tempo de Jesus Cristo. Numa passagem de uma dessas poesias de origem indiana, o beijo é descrito como o ato de inalar a alma do outro. É uma imagem linda mesmo, né? Você, ao beijar uma pessoa, está entrando na alma daquela pessoa. Olheu? Hein? Shakespeare? Meu criador. Fala, o que foi? Aqui, ó. É o livro. Kama Sutra. Um livro para ensinar a beijar. Obrigado. No Kama Sutra, que é um manual sobre sexo e amor, existem explicações sobre vários tipos de beijo. Tem o beijo reto, tem o beijo enviesado, tem o beijo apertado. O Kama Sutra tem também instruções para você aprender a beijar. Tem, por exemplo, ensinamentos sobre beijo no calcanhar. Não foi por acaso que o Kama Sutra se transformou num manual histórico, conhecido do mundo inteiro, uma espécie de bíblia do sexo. Vai beijar o calcanhar da Julieta, Romeu. Calma. Aqui tá dizendo que isso de beijar parte do corpo já é lição avançada. Calma aí. Os romanos aprenderam com Alexandre o Grande, na Macedônia, o hábito de beijar amigos e parentes. Eles beijavam também a mão dos soberanos e introduziram muitos hábitos relativos ao beijo que duram até hoje. Como, por exemplo, o noivo beijar a noiva na frente de todo mundo no dia do casamento. Mas a realidade é que o beijo nem é natural, nem universal. Pesquisadores americanos das universidades de Nevada e de Indiana descobriram que menos de 50% das culturas do mundo beijam na boca. Nessa mesma pesquisa, os cientistas acompanharam a tribo indígena Meynaku, no Alto Xingu, no Brasil, e descobriram que, pra eles, o beijo é algo nojento. Na China, alguns anos atrás, um jornal publicou esta notícia, informando a seus leitores. A prática do beijo é vulgar, algo trazido pelos invasores europeus. Esse jornal chinês alertou que tudo isso é também porque o beijo tá associado ao canibalismo. Como se fossem pessoas mastigando pessoas. A realidade é que na China, até mesmo pegar na mão da pessoa amada nas ruas, é visto como algo estranho, indesejável. Acho que eu não queria morar na China, não. Se durante o beijo, um dos amantes toca os dentes, a língua e o palato do outro com a língua, chama-se luta de língua. Da mesma forma, deve-se praticar a pressão dos dentes de um contra a boca do outro. Que beijos podem ser muito poderosos? Ainda mais se forem entre dois líderes mal encarados? Um dos beijos na boca mais famosos da história, não teve romance, foi entre o líder soviético Brezhnev e o Honecker, que era o presidente da Alemanha Oriental. Dois homens se beijando em público em 1979. Entre os soviéticos, os russos, isso era normal. Mas essa imagem ficou marcada pra sempre. Imagina só, no meio da Guerra Fria, soviéticos e americanos querendo se matar, um ameaçando jogar bomba nuclear no outro. E aparecem, de repente, esses dois homens, já com idade avançada, e dão esse estalinho. Quer dizer, estalinho nada, melhor dizendo, um beijaço na boca. O beijo de Brezhnev entrou pra história e tá até hoje estampado como arte no muro de Berlim. Uma inesquecível troca de salivas. Em alguns países, homens se beijarem no rosto é comum. Os franceses, por exemplo, são grandes beijoqueiros. Emmanuel Macron beijou até o Papa. Amigos argentinos também se beijam com frequência. No Brasil, bem, nem tanto. E o primeiro beijo homossexual da TV brasileira? Sabe qual foi? As atrizes Vida Alves e Geórgia Gomide se beijaram na boca na televisão em 1963. Põe em A Calúnia, um teleteatro da TV Tupi. Mas ainda antes da TV, teve um beijo homossexual no teatro brasileiro. Isso só pode ser coisa de... coisa de quem? Nelson Rodrigues. Beijo no asfalto também virou filme. Tinha um cara caído no meio da rua e o último desejo dele era um beijo na boca. Então, o pobre do Arandir, que passava por ali, resolveu atender ao pedido do quase defunto. Mas alguém viu. E quem viu foi um... foi um maldito repórter. E ele divulgou que o Arandir era gay. Um jornal disse... Não foi o primeiro beijo, nem foi a primeira vez. E isso, naquele tempo, era um problemão. Ainda mais porque o Arandir era casado. E beijos são tão poderosos que até mesmo o chamado beijo técnico de séries, novelas e filmes... Vem juntando casais. Aí vem o chato do Freud dizer que o beijo é a volta à sensação da sucção que a gente sentia no seio materno. Pô, Freud, que chato, que saco isso. Deixa a gente beijar em paz. Já chegou na parte avançada do livro. Tá saidinho aí, Romeu. Mas cadê a Julieta? Então, vamos terminar essa antimatéria vendo beijos? No filme Cinema Paradiso, o menino que passou a infância naquele cinema recebe como herança do já falecido projecionista Alfredo... Uma linda montagem dos beijos que tinham sido censurados pelo padre ao longo dos anos. É de arrepiar. Fim do antimatéria? Ainda não. Eu tô muito curioso pra saber o que aconteceu com o nosso querido Romeu. Julieta, meu amor. Você vem? Tô pronto pra te beijar. Vem? Da última vez que você invadiu o quarto da Julieta, ela tinha saído com outro cara. Por que você não passa lá na casa da Cinderela? Cinderela? De novo? Você sempre entrando em confusão, Romeu? Não te chamo mais pra antimatéria, hein? É, aqui sim, na plateia, tá todo mundo beijando. Foi uma loucura. Não te chamo mais pra antimatéria. É.